A fonte da juventude tem feito sucesso pelo mundo. Após o Barcelona ver que deu certo com o Pelé e o Neymar no Santos, eles decidiram utilizar a fonte da juventude no Maradona. O objetivo é muito simples, pegar talvez os dois maiores jogadores da Argentina da história e colocar para jogarem juntos, Maradona e Messi. Vocês já pensaram esse ataque na vida real? E bom, rapaziada, montei o time do Barcelona com Messi e Maradona, inclusive vou fazer eles jogarem do mesmo lado pelo lado direito. Acho que vai ficar legal, hein, rapaziada? Será que esse ataque aqui vai dar certo? Lembrando que eu fiz um experimento com o Neymar e Pelé no Santos. Ficou muito legal e eu vou deixar o cardzinho no fim desse vídeo. Lembrando que nesse experimento aqui eu não contrato absolutamente ninguém. Eu simulo toda a temporada e eu jogo um joguinho no finalzinho da temporada para testar esses dois mitos aí. Lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder absolutamente nada deixe o like, compartilhe o vídeo e me siga nas redes sociais. Lembrando, está rolando sorteio de camisa lá no meu Instagram. É só clicar, participar e boa sorte. A faixa de capitão está aqui com o texte, mas já vou passar aqui para o Messi ou para o Maradona? Para o Messi, né? Vai. O Messi é mais ídolo do Barcelona que o Maradona. Lembrando que o Barcelona vai jogar todas as competições dessa temporada, desde competição de pré-temporada, Supercopa da Espanha, La Liga, UEFA Champions League, enfim, todas as competições o Barcelona irá jogar. E eu vou simular e vejo vocês daqui a pouco, no fim da temporada, lá no dia 1º de maio. Será que o Barcelona vai ganhar tudo? Mas antes de simular, eu quero que vocês digam aqui, quem será o artilheiro do Barcelona? Maradona ou Messi? Quem vai dar mais assistências? Maradona ou Messi? Deixem aqui a quantidade de gols de cada um e a quantidade de assistências. Quero ver quem será o mito que vai acertar. Duas horas depois... Voltamos aqui no dia 23 de maio de 2019 e vamos simular a última rodada que será contra o Real Sociedad. Vencemos 4x2. Vamos ver se o Barcelona foi campeão. Foi campeão com 37 vitórias e um empate e nenhuma derrota. Meus amigos, que campanha sensacional. Foram 80 gols feitos. O melhor ataque disparado, né? E a melhor defesa também, sofremos apenas 13 gols. A segunda melhor defesa foi do Real Madrid com 24 gols. Ou seja, lideramos do início ao fim, dominamos a La Liga nesta temporada com Maradona e Messi. E tá ali o Soares falando, vocês deviam ver as mensagens que eu estou recebendo. Meu celular não para com tanta gente querendo me parabenizar. Parabéns, Soares. Parabéns. Agora, molecada, vamos ver quem foi o artilheiro, quem foi o líder de assistência, quem venceu a Copa del Rey. Enfim, vamos ver aqui, molecada. Artilheiro da La Liga. Temos o Maradona artilheiro ao lado do Soares, 22 gols. E o Messi ficou na terceira posição com 19 gols. Ou seja, o trio Maradona, Soares e Messi simplesmente dominou a La Liga na artilharia. Assistências, o Maradona liderou com 15 assistências. Em terceiro ali ficou o Sérgio Busquets com 13 assistências. Títulos individuais, eu aposto no Maradona. Vamos ver? Maradona ganhou tudo. Maradona ganhou tudo, amigos. Que isso, Maradona. Você é um gênio. Time da temporada, Maradona, Soares. E só, deixaram o Messi de fora. A lista é tão absurda, o ataque é tão absurdo que deixaram um dos nossos jogadores de fora, né? Que beleza, molecada. Agora a Copa del Rey. Barcelona foi campeão em cima do Real Madrid, 6x0 no total. Que beleza. Classificação por gols. Seis gols do Messi, artilheiro aí superando o Maradona, Coutinho e Luizito Soares. Boa, Messito. Classificação por assistências. Quem liderou foi o Sérgio Busquets. Sérgio Busquets que deu muita assistência nessa temporada, né? Maradona ficou em segundo e o Messi ficou na sexta posição. Agora, títulos individuais. Messi, Messi, Sérgio Busquets. Olha aí o Messi respondendo o Maradona à altura, hein? Sendo craque da Copa del Rey. Time do torneio, o Messi e o Titi deixando aí o Maradona de fora do time do torneio da Copa del Rey. Vamos ver agora a Supercopa da Espanha. Será que vencemos? Vencemos 4x1. Infelizmente, não dá pra ver quem fez os gols, né? E a Internaut Champions Cup. Vamos dar uma olhada aqui. E Barcelona foi campeão. 5 gols feitos em nenhum gol sofrido. Foi bem tranquilo. Agora, meu amigo, vem tranquilo porque é o FA Champions League. Barcelona em primeiro, Ajax em segundo, PSG de fora. Nossa, até no game o PSG não tem tradição, né, velho? Pelo amor de Deus. Classificação por gols. O artilheiro, por enquanto, está sendo o Luisito Soares com 8, né? 5 gols atrás do Harry Kane, que é devidamente o artilheiro aí da Champions League com 13 gols. Nosso segundo artilheiro é o Messi e parece que o Maradona não tem jogado a UEFA Champions League, né? Nenhum gol, Maradona? Não é possível. Só tem 2 gols na UEFA Champions League, Maradona. Aí, na competição mais importante, você está devendo, Maradona. Está devendo, mas em assistência ele está mandando bem. 3 assistências atrás do Eriksen, mas não está sendo aquele Maradona da La Liga, né? Esperava um pouquinho mais aí do Maradona. Mas 8 de final, a gente passou ali pelo Benfica, 2x0. 4 de final, enfrentamos o Locomotivo de Moscou, passamos 2x0 também. Semifinais passamos pela Juventus. E na grande final, vamos pegar agora o Manchester City de Guardiola. Vai ser um jogão, hein? Não temos medo, está ali o nosso treinador André Luiz falando sobre o jogo contra o Manchester City. Está trocado aqui, o Messi vai jogar na direita. Coltinho na esquerda, Maradona, Raquitite. Na verdade, quem vai entrar aqui será o Arthur. E é isso aí, né, molecada? Não tem muito o que fazer, só vou passar a faixa de capitão para o Messito, que é o capitão do Barcelona. Será que vai dar bom, rapaziada? Para cima do Manchester City. Para você ligado na Globo com promessa de um grande jogo de futebol. 41 mil torcedores cantando desde o começo do dia, se reunindo em torno do estádio. Os que conseguiram comprar o ingresso vieram aqui e tomaram seus lugares muito cedo. Está ali o Maradona, ele parece ser mais baixo que o Messi, né? Eu pensava que o Maradona fosse um pouquinho mais alto que o Messi, mas acho que não. Acho que o Maradona consegue ser um pouquinho mais baixo que o Messi, né? É, olhando ali agora, está no mesmo tamanho, né? Agora vamos ver o time do City. O City vem a campo com Ederson, Kompany, Baham, Danilo, Zichenko, Delphine, Canté, Agondogan, Foden, Bernardo Silva e Gabriel. Jesus! É, molecada, esse time do Manchester City está muito bom, hein, rapaziada? E vai ser um jogão. Vamos lá, porque, mano, a gente está com o Messi e está com o Maradona, né? O maior jogador da Argentina, Maradona, e um dos maiores jogadores da Argentina, que é o Messi, né? Então a gente fala que o Messi é o segundo ou o terceiro maior jogador da Argentina, ou até alguns falam que é até o maior, né? Enfim, a disputa é boa, molecada. São três gênios, né? A Argentina teve de Stefano Maradona e está tendo o Messi agora, né? Três grandes gênios aí do futebol mundial. Gabriel Jesus, Brasicenco, Sérgio Busquets conseguiu. Tira, Sérgio Roberto. Por enquanto, o Manchester City vai dominando. Hum, está difícil armar alguma coisa aqui, né, rapaziada? Foden, sem fazer o pênalti, foden. Olha o cruzamento do Gabriel Jesus! Aí, tomar gol de Gabriel Jesus é complicado, né? É um grande jogador, mas... Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não, Silva. E quê? Guardi! Embaixo, embaixo, embaixo. Messi! Boa, Messi! Vai pra cima, Messi! Vai pra cima, Messi! Vai pra cima, Messi! Vai pra cima, Messi! Opa! Pontinho! Tá lá! Tá lá! Golação! Quase que eu faço cagada, meus amigos. Eu fui driblar o Baham. Aí, quem tocou foi o Kompany. Aí, sobrou pro pé direito do Coutinho e já era, né, meu? É gol. Ó, lá o Gabriel Jesus, cara, cara! Ter Stegen! Salvando o Barcelona mais uma vez, meus amigos. Ih, o Maradona sentiu, hein? Eita, Maradona! Tá fadigado! Mas vai jogar, Maradona. Tu vai jogar até o fim. Piquet! Não! Quero ter! Uh! Ter Stegen tá me salvando, moleque, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Maradona de centroavante. E aqui no meio, eu vou de Coutinho. E aí, na esquerda, eu lanço o Dembélé. Ah, Suárez! É mito, é mito. Mas isso eu não posso deixar o Maradona de fora, né, meus amigos? Ele precisa correr pouco nesse momento. Então, Maradona vai ficar de centroavante. Actite conseguiu. O Maradona tá jogando mais pelo meio. Vamos ver se ele faz alguma coisa. Falta! E agora, quem bate? Maradona ou Messi? Maradona tem mais falta. Então, Maradona vai bater. O Maradona pode fazer um golaço de falta. Maradona na batida! Desfiou! Renato Silva. Bateu! Teristegen! Mais uma defesa, manos. Pra Dembélé. O Maradona continua caído. O Dembélé não quer saber. Vai pra cima. Não bota a bola pra fora, não, Maradona. Você é argentino, cara. Seu sangue é mais duro. Você consegue ter mais um pouquinho de raça, cara. Vamos! Levanta e vai jogar. Primeiro tempo da prorrogação. Terminou um a um ali o jogo. Agora, vamos pra prorrogação. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisinha aqui. Tentar meter um golzinho ou uma assistência com o Maradona. Mas ele tá muito cansado. É aquilo, né, rapaziada? A fonte da juventude não tá funcionando 100%. Isso é complicado demais, rapaziada. É complicado demais. Eu não consigo criar nada porque o time tá bem cansado também. Sérgio Alberto. Messi. Olha só, deu corta-luz sensacional. Messi! Messi! Não! Maradona, levanta! Eu não vou tirar, Maradona. Não adianta ficar se jogando em campo. Não quero saber se a fonte da juventude não tá funcionando corretamente. Oh! Canter. Na direita, campo até por cima. Golaço! Messi, Coutinho. Raqtite. Bola, Maradona. Tá lá! Mesmo sem estamino, Maradona empata no fim do jogo. Uma boa recuperação ali do Messi. Tocando pra Coutinho. Coutinho, Raqtite. Que lindo é o passe ali pro Maradona fazer o gol com seu pé. Direito, cavalo. E ele empata pro Barcelona. Olha o passe do Raqtite. Que isso, meus amigos. Olha a finalização do Maradona. Vai empatar aí pro espelte, hein? E pode pintar a virada. Calma no pé do cara. Messi. Oh! Falta, juiz! Isso foi falta, claro. Mas o cara não deu absolutamente nada. Vou fazer o seguinte, hein, rapaziada. Quem vai decidir será o Messi. Quem vai abrir vai ser o Maradona. Maradona. Pra dar aquele tapa na direita. Tá golaço! Bateu bem. Gabriel Jesus. Autor do gol vai batendo na direita. Gabriel Jesus na esquerda. A gente vai mantendo na direita, hein? Vai mantendo na direita. Raqtite. Pegou Ederson! Vai bater na direita agora. Sterling! Tá lá! Vou bater de novo na direita, molecada. Eu sou teimoso. Eu vou dar aquela pancada, pancada, pancada pra fora! Que isso, Dembélé? Lá na esquerda agora. Ah, ele bateu na direita. Sacana! Aquele tapinha, Coutinho. Aquele tapinha na esquerda. Vai! Ai, meu Deus! Eu tô tentando tirar demais, velho. Ai, caralho. É da Silva na direita. E o Master City é o campeão. Mano, eu odeio bater pênalti. Eu odeio bater pênalti. Vamos fazer o seguinte, molecada. Quando vocês reclamam quando eu perco, então eu vou voltar atrás e vou simular se for experimento jogando a partida final. Mas como eu falei pra vocês no experimento de ontem do Santos, eu sempre vou simular o jogo que eu jogar. Mesmo ganhando ou perdendo, tá? E o jogo que vai valer, pra valer na simulação, será o jogo simulado. Então eu vou voltar atrás, vou simular esse jogo, e aí o resultado é o que vai valer. Lembrando que perdendo ou ganhando eu vou fazer isso. Tá, e voltamos aí pro dia 30 de maio. E o time é o mesmo, como vocês podem ver. Eu só vou trocar aqui o Messi pelo Suárez, Messi capitão. Agora vamos simular, avançar o tempo, simular essa partida aqui. E o Barcelona foi campeão. É, o culpado era realmente eu. Só lembrando pra rapaziada aí, que fala, ah, Daliaco, você é ruim e tal. Eu jogo no Lendo, tá? Que é o nível mais difícil do PES. É um nível bem bugado. A máquina pela demais, molecada. Demais. Esse pênalti eu sou horrível mesmo. Vocês sabem, geralmente quando eu vou pros pênaltis, eu perco muitos pênaltis, né? Porque eu tento bater também sem a bolinha de auxílio. Fechou? Então, molecada, vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver quem foi o artilheiro da temporada. Quero ver quem acertou, hein? Quem será que acertou aí? Quem foi o artilheiro e líder de assistência? Será que foi o Messi? Será que foi o Maradona? É isso que veremos agora, molecada. Ó, tananananananana. Foi. Foi, 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 foi. E o artilheiro foi o Luizito Soares, ultrapassando o Messi e também Maradona. 35 gols. Só que o Maradona jogou 3 jogos a menos. Hum... Ah, então a média tá parecida, né? É, praticamente os dois empataram ali. Soares e Maradona. Em terceiro ficou o Messi com 31 gols. E líder de assistências foi o Sérgio Busquets. O Maradona acho que foi mais completo, né? Ele deu 22 assistências e fez 32 gols. Enfim, molecada, gostaram desse experimento? Já pensou se o Maradona voltasse a jogar e jogasse com o Messi? Seria sensacional. Tô pensando em fazer uma Copa América só com os jogadores lendários. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber a opinião de vocês. Beleza? Deixa o like, compartilha o vídeo. Valeu, até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho